Calma, Enzo! Para de chorar! Olha, Lima, eu vou te matar e depois de serrazinho, trazer a gente pra essa merda! Calma, Jussara, vai dar tudo certo! Vai, calma! Já tamo quase chegando! Vamos, Alexandre! Vamos chorar! Primeira! Primeira! O Lima mudou! Cara! Primeira! 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 É fake news! É fake news! Você vai ver com o que é fake news, Lima? Vai, né? Socorro! Gente, olha só! A praia tá logo ali, ó! Vamos lá que é privativa! A praia é doça! Ai, gente! A praia é privativa, mas tem uns convidados especiais! É o que é um peidinho pra quem já tá todo cagado! Podia ser pior! Vai lixando e agora resolve isso! Vai resolver só, Renata! Vai ligar pra sopento, só manda pra sopa! Calma, gente! Calma! É só uma chuvinha de verão! Vai passar! Calma! 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 Calma!